Não manjou que uma calcinha é de tua mulher e a outra é de tua ganhada? Eu também tenho intelectuais e roupias. Qual é a digida? Como é que eu vou adivinhar? Se ela for tão macho. Quer dizer que rico é como nós? Se ele é a mão naquela cara!